Fala aí minha galera, beleza? Sejam bem-vindos ao pré-jogo da equipe do CSA contra o nosso maior rival pelo Campeonato Brasileiro. Essa partida que significa muito pra gente, pode mudar o rumo do CSA, pode dar um novo ânimo e também por outras informações sobre alguns jogadores que eu vou trazer aqui ao longo desse vídeo, certo? Então, antes da gente começar a falar dessa partida propriamente dita, vou convidar vocês a se inscrever aqui no canal e deixar o like aqui nesse vídeo pra dar uma forcinha aí pra o nosso trabalho, certo? Como eu falei, esse jogo é o jogo da vida aí pro CSA. Deixa eu tirar esse espanco daqui. É o jogo da vida que pode trazer uma mudança muito grande aí pra equipe do CSA, né? Pode ser um divisor de águas pra gente. E como eu falei, esse jogo vai separar os homens dos meninos, né? Vai mostrar quem realmente tá dedicado. É o jogo pra gente botar moral, mostrar quem manda, né? Mostrar que o nosso time tem qualidade e tem possibilidade de dar a volta por cima. É engatar e fazer um campeonato digno de CSA. Eu fiz uma publicação, né? Falando mais ou menos isso aí lá no nosso Instagram, arroba porta-voz do azulão. Então acompanha a gente lá. Que no nosso Instagram eu vou estar trazendo todas as informações atualizadas pra vocês, certo? De relacionados, qualquer informação que seja aí sobre o time do CSA, eu tô trazendo lá no nosso Instagram. Aqui eu vou falar algo que já saiu até agora nesse sábado. E lá no Instagram eu vou trazer sempre em tempo real, além de fazer um pré-jogo ao vivo lá no nosso Instagram, certo? Então acompanha a gente lá pra não perder nenhuma informação do nosso CSA pra essa partida aí. Outra coisa. O time do CSA tá mostrando alguma mudança aí também nos relacionados. Segundo algumas informações aí que estão saindo, o CSA não relacionou Iago, Andrigo, Renatinho, Diego Maurício e o Alano também. São jogadores que não vão sequer pra o banco de reservas nessa partida. O que já mostra aí que a diretoria tá botando o dedo na cara de alguns e tá dizendo ou joga bola ou você não vai pegar a relação. Ou se dedica, ou mostra dedicação, mostra vontade, ou honra o seu salário, ou você não vai jogar, vai ficar treinando separado. E jogador nenhum gosta de acontecer isso. Imagina se acontece com o Pimpão. O cara que chega com toda a mídia que ele chegou, com todo o nome, com todos os holofotes, ficar treinando em separado. O que é que vai significar esse ano pra carreira dele? Pode significar um ano que ele ainda consiga se manter lá em cima, na mídia, né, nos holofotes. Ou pode ser um ano de decadência da carreira dele, se ele acabar sendo afastado também assim, ficar treinando em separado. Então, nenhum jogador vai querer que isso aconteça. Então já é um sinal que a diretoria tá começando a ter um pouco de pulso firme. Vamos ver se dentro de campo, as coisas vão também acontecer, né, pra que o CSA possa voltar aos eixos. Mesmo com essa mudança de atitude no fora de campo, a gente ainda fica bem preocupado, porque o time do CSA, apesar de ter tido a semana inteira pra treinar, não teve o seu treinador aqui durante os treinamentos. O Eduardo Batista ficou em Campinas desde o final de semana passado, porque ele testou positivo pra o Covid, né, então ele não pôde acompanhar os treinamentos da equipe. Então, fica aí ainda essa pulga atrás da orelha sobre como o time vai responder a essa ausência do treinador durante a semana. Ele pôde ser reintegrado ao grupo, se não me engano, agora nesse final de semana, ou foi ontem, ou hoje. Então ele vai poder ir pra o jogo, né, nesse clássico acompanhar a equipe de perto. Mas durante a semana de treinamentos ele não estava aqui, então eu realmente não sei o que isso vai significar aí pra o moral da equipe, pra o entrosamento, né, não sei. Mas a verdade é que o time do CSA agora vai ter todos os seus jogadores à disposição, então realmente a gente pôde fazer alguns cortes, como esses jogadores que foram tirados aí da lista de relacionados. Vamos ver ainda, né, isso não é oficial, não foi nenhuma informação oficial, mas a gente vai ficar de olho aí pra tentar trazer as informações certinhas pra vocês. A única ausência forçada aí na equipe da gente é o Thiago Rodrigues por lesão. Ele já não jogou nessas últimas partidas, mas agora não sei se ele vai poder voltar agora nessa partida aí, então a gente fica em dúvida, né, se vai o Cajuru ou o Bruno Grassi e a gente fica bem preocupado nessa questão do gol. No mais, saíram algumas escalações da equipe e eu vou passar a escalação que eu pensaria em colocar em campo. Eu tentaria, não sei, né, o Cajuru ou o Bruno Grassi, eu colocaria o Bruno Grassi, pelo que o Cajuru errou nesses últimos jogos, então eu colocaria o Bruno Grassi. Na linha de defesa, entraria com o Norberto, Luciano Castan, Alan Costa e o Igor Fernandes, né, não mudaria, apesar de ter regularizado o Cleberson, ele tá apto pra jogar. No meio de campo, eu, dependendo das condições físicas, eu colocaria o Richard Franco e o Giovani, ou o Marquinhos, ou o Márcio Araújo. O Richard Franco é um cara que pode jogar um pouco mais pra frente, mas eu acho que o time pode também tentar uma formação com dois volantes mais pra segurar. O Marquinhos e o Márcio Araújo, o Marquinhos e o Giovani, né, então fica um pouco dessa dúvida aí. Mas eu, se tivesse bem fisicamente, eu colocaria o Richard Franco, que ele bem fisicamente já mostrou que ele é um bom jogador e se dedica, se entrega pra equipe. Do meio pra frente é onde ficam as maiores dúvidas, né, eu acho que, por não ter sido afastado, o Pimpão deve ir pro jogo, eu não apostaria nisso, né, só que a gente já afastou um bocado, já afastou Andrigo, Diego Maurício, Renatinho, o Alano, né, então a gente fica, quem é que vai entrar nesse jogo? Dos que tem à disposição, eu entraria logo com o Neto, que teve pouquíssimo tempo pra mostrar o seu futebol, tentaria o Nadson também no meio, que eu acho que é o único meio de organização que a gente tem, e do lado esquerdo aí fica a dúvida, né, entra o Bilu ou entra o Vitor Silva, a gente tem poucas opções, não colocaria o João Paulo pra não jogar o cara no clássico, numa fogueira, né, então eu acho que o CS já precisa pensar um pouco aí nessa escalação ofensiva. Mas na frente a gente tem o Michel Douglas e o Pedro Júnior foi regularizado. A questão é que a gente tinha do meio pra frente muitas opções, só que nenhuma delas tava rendendo, então agora ao afastar vários jogadores que a gente sabia que não tava rendendo, esses jogadores aí que fazem parte dessa barca, a turma do Laguna, como estão falando agora, acaba que a gente tem agora poucas opções, né, e eu ainda não teria nem colocado o Pimpão pra jogar. Nesse jogo aí eu ia com o Vitor Silva, Neto e Nadson mesmo, ia colocar esses três aí, que eu acho que é o que a gente pode ter de melhor posicionamento ali, jogadores que pelo menos tentam entregar alguma coisa. O Vitor Silva, ele não é um cara de dedicação, mas pelo menos ele, no ataque, ele tenta dar alguma qualidade de jogo. O Nadson é um cara que não rende bastante, assim, né, não é o cara que a gente esperava que fosse, mas pelo menos ele não é um cara descompromissado, pelo visto. E o Neto, ele precisa de tempo de jogo aqui pra se acostumar com o estilo de jogo do time do CSA. Na frente eu fico nessa dúvida, eu gosto do Michel Douglas, queria dar a ele mais uma chance, só que realmente ultimamente ele tem decepcionado nos últimos jogos. Talvez porque a bola não chegue, talvez porque ele esteja fora de forma, não sei também, mas aí durante o dia de treinamento é que a gente pode ver essa situação aí do Michel, e talvez se for o caso, bota o Pedro Júnior mesmo pra jogar, porque o cara chegou agora e precisa do espaço dele pra mostrar futebol. Eu creio que quem entrar, durante o jogo vai dar o espaço pra outro entrar, né, pra poder mostrar o futebol, então fica mais, eu acho que nessa ideia de quem começa jogando. Mas é isso aí então, galera. Já dei um pouco da minha opinião aqui, clássico amanhã, clássico é clássico, vice-versa, e é isso mesmo, vamos embora que amanhã é domingo, 7 horas da noite, tem azulão em campo. Vamos lá, galera, um abraço, valeu e até amanhã. Falou!